Oi gente, começando mais um vídeo aqui pro canal, mais um especial dia dos namorados aqui pra vocês E hoje eu vou trazer pra vocês uma caixinha coração, gente, que tá a coisa mais linda Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha que coisa mais fofa pra vocês presentearem, gente, tá muito lindo Pra você que quer fazer pra vender, pra colocar presente, né? Só pra você mesmo montar em casa, às vezes tá procurando alguma opção aí de presente, né? Então nessa caixinha que dá pra você colocar docinhos, dá pra fazer uma infinidade de coisas, né? Então o vídeo de hoje é esse, dessa caixinha que tá a coisa mais linda, gente Quero pedir pra vocês que tá chegando aqui no canal agora, já se inscreve nesse canal Já deixa o seu like aí pra você não perder nenhum vídeo Tem vídeo novo aqui no canal toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas da manhã, tá bom? E lembrando que eu tenho um canal lá no Telegram também Que eu vou deixar o link na descrição caso vocês queiram participar por lá também, tá? Eu tento estar mais pertinho de vocês Gente, então é isso, o vídeo dessa caixinha Olha que coisa mais fofa Ela ficou muito lindinha E é super facinha de fazer, tá bom? Eu ensinei aí um passo a passo Lembrando que o arquivo dela tá na descrição desse vídeo Pra vocês baixarem gratuitamente, tá bom? Mas mesmo que vocês baixem, gente, assiste o vídeo pra ajudar aqui o meu canal, tá? E é isso, gente Espero que vocês gostem E bora lá pro vídeo Vamos lá pro vídeo, então, pessoal Então, o que vocês vão precisar? O primeiro passo é que vocês vão baixar o arquivo que tá aí na descrição Pra vocês baixarem gratuitamente, tá bom? O arquivo tá todo em PDF Então, no total vai ser quatro folhas, ó São duas pra tampa Deixei até o nome aí pra vocês Apesar que tá a estampa diferente, né? Não tem nem como errar E duas pra base Lembrando que eu vou liberar esse arquivo em estúdio Pra quem é membro do canal, tá bom? Então, quando você estiver assistindo Provavelmente já tá liberado pros membros Porque vai tá em estúdio Então, você pode alterar o fundo Pode colocar outra estampa Aí você pode fazer da forma que você quiser, tá bom? Mas pra você que tá assistindo que não é membro Você pode baixar em PDF O link tá na descrição Se você quiser ser membro aqui do meu canal O link também tá na descrição, tá bom? Tem vários arquivos exclusivos aí Pros membros aqui do meu canal Então, vamos lá, gente Eu imprimi no papel 180 gramas, tá? O offset 180 gramas Você pode imprimir tanto no offset Como no fotográfico Vai depender da qualidade Da forma aí de impressão, né? Que você mais gosta Esse daqui eu fiz no offset, tá? Então, vamos lá Já vou cortar aqui a base Que é a parte de baixo Sempre quando eu vou cortar Eu retiro essas linhas aqui retas, tá? No caso, você pode retirar elas Corta rente Não precisa também dar um espaçamento grande Corta bem rentezinho E vai retirando elas Pra ficar um acabamento mais bonito, ó Eu vim aqui Já vim com a tesoura, ó Dando os cortes únicos, né? Não vai ficar picotando Pra ficar um corte feio Ó, como ficou um corte bem Bem feitinho, né? Então, já vou cortar aqui a outra parte Essa caixa, ela é super facinha de fazer Depois que você corta Aí já faz a marcação de vinco nela Ó Cortar aqui Ó Bem fofa, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa Com essa parte aqui, ó Vou cortar bem nas linhas retas E as linhas pontilhadas Elas vão ficar, tá? Então, você vai vir aqui, ó Você vai cortar aqui dentro Nessa linha de dentro, tá? Não é na de fora, ó Então, a gente vai cortar aqui Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês Ó Lembrando, gente Quem ainda não tá inscrito no meu canal lá do Telegram O link tá na descrição também, tá bom? Por lá eu tento tá mais pertinho de vocês Tô sempre conversando E eu libero fotos também De tudo que eu posto aqui Eu ponho a foto pra vocês lá, tá? Ó Cortei aqui E agora eu vou fazer o corte Nas outras partes também Vem aqui, ó E essa configuração de impressão Que eu usei Foi a mesma que eu postei lá pra vocês No canal do Telegram Configuração no papel offset Pra usar esses tons mais escuros Vermelho, tá? Ó Já cortei E ficou só os pontilhados Vocês tão vendo que a linha reta Ela não ficou, ó Só o pontilhado mesmo, tá? Então já vou separando aqui As que eu vou cortar E a gente vai fazer o mesmo processo em todas Deixa eu só Cortar essa daqui Porque aí eu acelero pra vocês Pro vídeo não ficar tão longo, tá? Vou cortar aqui, ó Retirar o pretinho A linha preta Cortar aqui também E aqui Ela é super facinha de fazer, gente Não tem muito segredo Se você quiser imprimir E vir fazendo aqui comigo, né? Fica até melhor Que aí você já vai Fazendo certinho, ó Isso aqui é a parte da tampa, tá? Então eu vou acelerar aqui Vou cortar essas partes aqui, ó E aí eu já volto com vocês E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora a gente vai fazer a nossa marcação com a régua, ó, pra facilitar a nossa dobra, tá? A gente vai marcar onde tá pontilhado, ó. Vou pegar a régua e aí eu sempre mostro pra vocês como é que eu faço. Eu vou pegar essa parte de trás aqui, ó, da tesoura. Não é a da frente, essa do meio aqui, tá? Essa de trás. Vou vir aqui, ó, e vou colocar a régua bem aqui no pontilhado. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui pra vocês verem direitinho. Ó, vou colocar a régua bem aqui no pontilhado e aqui eu vou dar uma leve pressão. Deixa eu virar desse lado aqui. Ó, só pra marcar, tá bom? Então, eu vou fazer em todas essas partes que são pontilhadas, porque isso vai facilitar muito a nossa dobra. Agora, se você quiser pegar o papel e já dobrar direto, você pode, mas faz o teste pra você ver como fica muito mais fácil pra gente fazer a dobra. Deixa eu levantar mais um pouco. Ó, dobrei aqui, ó, pronto. Agora é só a gente colar, né? Então, eu vou repetir o processo em todas elas, ó. Vou fazer a mesma coisa, você vai... É só você seguir aí pelo pontilhado, né? Onde tem um pontilhado, você passa a tesoura e aí você já dobra, ó. Fica muito mais prático. Vou fazer aqui a mesma coisa. Vou ver que é rapidinho pra fazer. Ó, passei aqui. Passo aqui. E aqui. Ó. Aqui também. Aqui também. Ó, só dobrar aqui agora. Aí, como é super rápido, né? Quando faz a marcação, rapidinho você dobra. E fica no lugar certinho, não corre risco de errar. E aqui eu vou fazer aqui a marcação e já volto. Bom, gente, já fiz aqui todas as marcações, já fiz as dobras, ó, tudo certinho. Vamos começar aqui pela nossa parte da tampa, tá bom? É só posicionar aqui certinho. Encontrar o lugar delas aqui. Aqui, ó. Certinho, ó. Então, vai ser essa sequência aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui em cima, ó. Nessa daqui, ó. Bem aqui, vai essa daqui, ó. Que tem essa aba desse lado e desse lado não tem aba, tá? Então, a gente vai colar aqui ela certinho. Deixa aqui as outras. Vou colar logo ela. Só dar uma olhadinha aqui, ver se tá certo. Certinho. Então, bora passar a cola. Eu vou usar essa cola pano. Você pode usar a cola branca. A cola da sua preferência, tá bom? Passar aqui um pouquinho de cola. Deixa eu tampar aqui, que essa cola... Sempre usar e já tampar. Vou vir aqui, ó. Marco direitinho aqui a posição. Aqui também. E aqui também. Sempre vai olhando se vai tá no lugar certinho. Se você viu que tá no lugar certo, ó. Você vem passando o dedo aqui por dentro, ó. Aqui dentro. Passa o dedo assim, ó. Pra ficar bem coladinho. Ó. Não viu que tá no lugar? Dá uma empurradinha. Aí você vai ajustando, né? O local certinho, ó. Só que tem que empurrar antes de secar. Porque essa cola aqui, se você usar cola pano, gente, é super rápida. Rápida ela seca e já era, ó. Recolei aqui essa primeira parte. Agora vamos pra essa segunda parte aqui. Essa daqui, do lado dessa, a gente vai usar essa que tem só uma aba desse lado, tá? Então, vamos aqui passar cola. Passar cola aqui embaixo na abinha, ó. E vamos passar cola na aba lateral aqui também. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou empurrar certinho aqui. Medir aqui mais ou menos. Ó. Aí eu só dobro aqui, ó. Ó, levanta aqui, vê se ficou certo. E agora eu passo a abinha aqui por dentro, ó. A abinha ficou aqui dentro, tá? Ó. Ó. Eu pressiono, tiro o excessozinho de cola que tiver. Pressiono aqui dentro também, ó. Vejo se tá certinho aqui, ó. Passar a unha aqui só pra seguir a linha. E aí eu vou apertando aqui também, ó. Já colei aqui desse lado, ó. Tudo coladinho, ó. Essa é a nossa tampa, tá? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui agora a gente vai usar essa que tem as duas abinhas e aqui, ó. Então, eu vou passar cola aqui. E nas duas abas. Ou, nas duas não, era pra ter passado só em uma. Agora eu já passei na errada. Depois eu passo de novo. Só passa em uma. Depois você passa na outra. Pra não secar a cola, né? Porque seca muito rápido. Olha aqui, qualquer coisa. Vocês dão uma olhadinha, dão uma arrumadinha. Aí já sobe aqui com a abinha, ó. Já prende aqui, ó. Tô colocando na mesa porque a mesa me dá uma... Uma basezinha pra me apertar, né? Foi. Aqui eu só pressiono, ó. Pra ficar bem coladinho. E agora vamos colar a nossa última parte. Que vai ser essa que vai aqui nessa outra ponta, ó. Ela não tem nenhuma abinha. Vai ser só aqui. Porque a gente vai usar as duas abinhas aqui, ó. A desse lado e a desse. Então, eu vou passar cola aqui, ó. Passar na abinha. E aí já vou vir aqui, ó. Você vai encaixando direitinho no local, né? Vai olhando. Vai encaixando certinho. Ajeitar aqui. Tem que ser rápido. Porque essa cola aqui... Pegou, colou. Depois que eu encaixo, eu venho aqui apertando. Sempre dá uma apertadinha. Vou deixar ela secar um pouquinho e já vou colar as abinhas. Eu vou passar aqui nessa abinha, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou vir com a cola aqui. Ela vai ser por cima aqui, ó. Por dentro, tá? Ó. Você vem aqui. Ela não fica com acabamento aqui fora. É dentro. Você só mede direitinho. Deixa eu ver se tá aburradinho aqui. E pressiona. Sempre pressiona, tá? Ela vai ficar colada assim por dentro, ó. E vamos passar nessa daqui. Que eu tinha passado antes da hora. Ela já secou. Passa aqui também. Vem aqui com a abinha. Segura. E aí, ó. Sempre que você passar cola, a gente dá uma pressionada, tá? Pra ficar bem coladinho. E aí, a gente vai repetir a mesma coisa na parte do fundo, ó. Nossa tampa tá pronta. Ó como ela ficou. Agora, esse celular inventou de ficar desfocando. Porque tá branco, né? Então, acaba que ele desfoca. Mas ficou certinho, ó. Se você for membro do meu canal e for usar em estúdio, você pode usar só... Tipo, se você quiser o papel... Como é o nome daquele papel mais grossinho? Color Plus. Você pode imprimir no Color Plus. Bolou até a língua. Na cor que você quiser. Então, você imprime só as linhas, né? E aí, você já faz com a cor que você quer. Sem precisar fazer a impressão da cor, né? Só imprime as linhas e você recorta e monta. Vai ficar até mais bonito. Porque ela vai sair a cor de um lado e a cor do outro. Então, você pode usar o Color Plus vermelho, né? Vai ficar muito lindo. Então, é uma dica aí pra vocês. Quem for membro e ter acesso ao arquivo aí em Silhouette Studio, né? Vocês têm uma infinita possibilidade. Ó, gente. Ficou muito lindo. E agora, então, vamos montar aqui a parte aqui do fundo, né? Vamos lá. Deixa eu cobrir aqui certinho como é que é. Pessoal, continuando, que eu tinha impresso a parte errada, ó. Era pra ser desse lado, a aba tava do outro. Mas o arquivo vai tá certinho pra vocês. Já arrumei, tá? Então, bora lá continuar. Fiquei aqui bem na hora que eu fui colar. Ainda bem que eu vi antes. Vou começar aqui, ó, por essa parte. Essas três abinhas. Três partes. Ela tem essa abinha desse lado, né? Então, vou passar a cola aqui. Essas três partezinhas. Deixa eu virar aqui, que vai ficar melhor pra eu fazer assim. E eu vou colocar aqui no lugar certinho, ó. Sempre olha pra colar no lugar certo, viu, gente? Já vai pressionando pra ele ficar aqui. Puxar aqui, ó. Empurrar aqui, que já tá secando. Eu vou passando, ó. Tiro o excesso de cola. Sempre vai ajeitando, ó. E aí, agora vamos colar a segunda parte. A segunda parte é essa daqui, ó. Que é a aba desse lado e aqui, ó. Vamos lá. Minha cola já tá acabando. Lembrando, pessoal, eu vou deixar esse arquivo pra vocês lá. O arquivo não. As fotos lá no meu canal do Telegram. Se ainda não tá inscrito, é só clicar no link, gente. Vai direto pra lá, viu? Agora eu vou passar aqui na abinha do lado. Eu vou passar logo, porque a gente já cola. Já vai secando. Ó. 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 Ficou assim, por dentro. E agora vamos colar essa outra parte. Eu não vou passar na aba agora. Eu vou passar a primeira aqui, ó. Nas abinhas aqui do lado, não. Ó. Nessas aqui, não. Vou passar a primeira aqui. E na hora que for colar as abas, aí eu passo a cola certinha. Ó. Segura aqui. E vem. Esse daqui, eu sempre, como ele é reto, fica até mais fácil pra gente medir, né? Porque só empurra já no tamanho certinho, ó. Mede aqui uma ponta a outra e só cola. Ó. Como não são três abinhas, né? Que acaba que dificulta, aqui fica mais fácil. E aqui é as três abinhas, ó. A última parte, que ela não tem nenhuma beiradinha aqui, nem aqui. Vou passar aqui, ó. Gente, não esquece de deixar o like aí no vídeo pra ajudar aqui o meu canal, tá bom? Eu vejo que às vezes os vídeos tem muita visualização, mas o pessoal acaba que esquece de deixar o like. Ó, vou encaixar aqui. Ah, não. Esse aqui é do outro lado. Uai. Esse aqui ficou também errado. Ai, meu Deus. Essa daqui era pra ser menor, era pra cá. E essa maior pra lá. Eu vou imprimir e já volto aqui com vocês. Com a certa. Eu vou arrumar no... No PDF também. Vai tá certinho pra vocês, tá? Agora que eu vi, ficou os dois trocados. Só um minuto. Pronto, gente. Continuando. Já imprimi aqui a outra parte. Vai tá certinho o arquivo pra vocês, tá bom? Eu acho que na hora que eu tava arrumando, eu virei. Pensei que tava certo, acabou que tava errado, né? Mas tá ótimo. É bom que já ajustei certinho pra vocês. Ó, passei cola aí nas três abinhas. E agora vamos aqui, ó, fazer a nossa colagem aqui. Vou empurrar aqui. Vou empurrar aqui só pra me colar já essa parte aqui, que aí me ajuda com as outras, ó. Já colei. Aqui também. Tem que ser assim na mesa. Não adianta querer colar em pé que não dá certo. Colei aqui. Vou passando aqui por dentro o dedo, ó, pra colar certinho. Passa bem nas abinhas, ó. Colou, ó. Tá vendo? E agora a gente vai passar cola aqui nas duas, duas não, três abinhas ainda, né? Passar aqui nessa, ó. Aí ela vira aqui, ó. Só vai virar aqui. Faz a dobrinha, ó, e aperta. Tá vendo? Aqui por dentro, ó. Aperta aqui. Aqui vai ser a mesma coisa, ó. Vamos passar cola na abinha. Vou vir aqui. Opa, vazou cola. Sempre que vazar cola, você já retira pra evitar de manchar, tá, gente? Coloquei cola demais. Não precisa pôr tanto. Pressiona, ó. Vamos colar nossa última abinha aqui, a que é a da ponta. Passa cola nela, vou passar pouco. Eu passei muita cola ali. Ficou vazando. Ó, aí. Coloco certinho aqui, ó. Pressiono. Coloquei certinho e vou dando uma pressionada. E ficou pronto o fundo da nossa caixinha, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que coisa mais linda. Eu tinha feito um tamanho maior. Eu dei uma diminuída pra não ficar tão grande. Você pode tá pondo flores aqui, rosas, bombom aqui. Vai ser uma ótima opção pra venda também. Pra quem quer, vou colocar algum presentinho, né? Pra presentear e vai ficar muito lindo também. E assim ficou a nossa caixinha. Olha que coisinha mais fofa. Ficou muito linda, né, gente? Vocês gostaram? Ó, aqui sujou um pouquinho de cola. Tem que sempre tá de olho, viu? Pra não manchar. O que que vocês acharam? Deixa eu levantar aqui mais um pouco. Vocês gostaram? Achei que ela ficou muito fofa. Pode passar uma fita aqui ao redor, né? Que passa aqui e aqui. Vai ficar muito lindo fazer um laço. Uma ótima opção de presente. Pra quem quer fazer pra vender. Pra quem quer fazer pra presentear. Né? Fica aí a dica pra vocês. Lembrando que o arquivo tá na descrição. Qualquer coisa vocês baixem. Vem assistindo aqui comigo pra montar. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Deixem seu like. Se inscreve aí no canal. Sei que não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!